...da retomada aí, que o governo Zói está flexibilizando aí a quarentena. E eu queria falar aí alguns aspectos. O primeiro aspecto é que todos não estamos preocupados com economia. Todos estamos preocupados, inclusive, porque as pessoas estão perdendo emprego, né? Então, na periferia, às vezes, muitas das pessoas têm que poder fazer o isolamento social porque não tem o que colocar na mesa para comer. Isso é fato, né? Só que a gente não pode ver o problema e dar uma solução imediata achando que está resolvido sem ver a complexidade da situação. O que os outros países que teve a epidemia, primeiro que a gente, que já estão em uma fase, né? E eles estão desligentes à contaminação, o que tem demonstrado nesses países é os países começam a retomar a sua economia, ou seja, há investimento no setor privado aí, na hora que ele sente firmeza, que ele vai conseguir ter o retorno do seu dinheiro. Ele não vai investir em países igual o Brasil nesse momento, que tem processo de pandemia e que a curva está crescendo, crescendo, não vão, não vão, e mais ainda, né? O pequeno comerciante, né? Ele, eu tenho parentes de comércio, eu pergunto todo dia, como é que está o movimento? Ah, está precário, está pouco. As pessoas não vão sair de casa, vendo se abrir o horário estendido, boa parte do povo não vai sair de casa. Então, o problema não é abrir comércio e fechar o comércio, mas quais as medidas que os governos estão tomando para a pandemia estender no menor prazo possível para a economia retomar. Aqui não é o problema de abrir comércio, ou fechar comércio, ou investimento, né? As coisas tendem a voltar em uma certa normalidade, uma certa, porque não vai voltar quando a epidemia estiver em uma curva bem ascendente, que o pessoal sentir firmeza de sair de casa, todo mundo, e aí volta na normalidade, e que os grandes investidores vão sentir firmeza naquele país que a pandemia já passou. Então, abrir comércio ou não, achar que vai resolver o problema, a gente, desculpa, é de uma debate raso que vocês estão fazendo, tem que saber bem.